Bom dia, bom dia Deguinho, bom dia Bande, Shaolin por cá, Shaolin Carreteiro aqui, movimentando o cargueiro aqui, ano em vitória da conquista, bom dia a todos, vamos trabalhar a gente. Alô Bande Coruja. Alô, bom dia Deguinho. Ô, bom dia, quem fala? Quem fala? Mais um carreteiro do Brasil, Fábio. Acabou de falar um carreteiro aqui, já ligou outro, cê tá bom? Bom, graças a Deus. É, só diminui o volume do seu rádio pra não reverberar, tá bom? Eu não entendi seu nome só, rapaz, qual que é seu nome? É Fábio. Ah, Fábio, e cê tá indo pra onde, Fábio? Eu tô chegando aqui em Guarulhos, tô vindo de Joinville. Ah, cê tá vindo de Joinville, mas cê é de lá ou cê é de São Paulo? Não, eu sou do Recife. Nossa, nem de lá, nem de cá, bicho, cê é totalmente... é do Recife, né? Isso, Deguinho. Tá legal, tá legal. Cê dá assim, é assim, né? Cê dá assim, é assim. Bacana demais. E, cara, o que que cê vai entregar aí em São Paulo, Guarulhos? Eu tô vindo, chegando aqui na transportadora aqui, transportadora à mão. É. E eu vou completar a carga pra ir pro Nordeste. Ah, pro Nordeste. Isso, aí só segunda-feira, aí domingão eu vou na casa do meu pai agora, hein? Entendi. E, 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 e seus pais moram aonde? Moram lá na Zumaçu. Ah, então, então você conhece bem São Paulo? Conheço, conheço, eu morei nove anos aqui em São Paulo. Ah, entendi. E por que que cê foi pra Recife? A opção de voltar pra minha terra, né? E voltei pra lá, graças a Deus, conquistei o que eu tava querendo e aprendi a trabalhar com caminhão e... Entendi. Tô até hoje aí na estrada. Até hoje aí na estrada, mandando ver, né? Lascando as marchas e comendo asfalto, não é verdade? Com certeza. Tamo junto, cara, tamo junto, beleza. Olha, é uma boa viagem pra você, viu? Dá um beijo nos velhos aí, tá bom? Tá bom, Dinho. Tô finalizando aqui, tô chegando aqui em Guarulho, aqui. Graças a Deus, finalizar aqui. Saí ontem de sete horas da noite. Graças a Deus, a viagem foi se pegada. Valeu, mano. Valeu, tudo de bom aí. Um abraço. E tamo junto, garoto. Valeu, mano. Valeu, Dinho. Tudo de bom. Valeu. Eita, nós e os carreteiros do Brasil, sempre juntos aqui, né? Na madrugada. Ah, vamos lá. Vamos atender aqui, vamos ver quem tá na linha. Alô. É Luiz Caetano, Ivete. Band Coruja, Luiz Caetano. Tudo bem, cara? Porra, mas eu quero participar do grupo, que eu vou dar piada. Tá certo. Pedro, põe outro, esse aí não tá bem, viu? Tá quase caindo. Alô, Band Coruja. É, boa noite. É, boa noite. Quem fala? João Henrique. Fala, João. Tudo bem? Oi, Diki. Tudo bem, cara. Você prefere ser chamado de João, ou ser chamado de Henrique ou de Cleusa? Bom. Não, Diki, João mesmo. Ah, tá certo. É João mesmo, né? Tá certo. Isso. Tá bom. Olha, tchau. Tchau. Ah, pois, velho. Vá dormir. Vá, não escuta. Vá, vá ficar. Vá, advogado falou, mano. Vá, advogado falou, mano. Alô, Band Coruja. E aí, Diquinho? Quem fala? É Ricardo, mano. Ô, Ricardo, tudo bem? Não lembra de mim, não, velho. Ah, é o Ricardo Travesti? Que travesti? Ah, mas é você, não é? É, é eu, mano. Eu tô ligando pra defender o Pedro aí. É, mas por quê, ô, Ricardo? Ah, meu, pelo amor de Deus, deixa ele fazer o que ele quiser, meu. Mas você odeia o Tigrão, Ricardo? Meu, pelo amor de Deus, completamente. Pelo amor de Deus, vai. Eu vou, eu vou, eu vou com o Tigrão aí na tua casa, viu? Ah, vai. Vô, eu quero que você receba nóis bem, viu? Olha, aqui é a casa de leão. Portanto, eu vou marcar qualquer um. A casa de leão? É. É, você é o rei da selva, Ricardo? Não, não. Você deu uma sumida, hein, Ricardo? Por onde você andou? Eu? É. Eu tô jogando cavaleiro zodíaco aqui. Ah, você tá jogando? É. Ah, entendi. Olha, mano, então você vai ficar no videogame. Então, agora? Nossa, meu, eu fico no videogame direto, meu amigo. Ah, você é muito louco, viu, Ricardo? Você é muito louco. Oi. Quer ouvir? Quero. Quer ouvir o videogame aqui? Quer ouvir? Quero, quero. Vamos lá. Olha aí, falando de Atena. É. É cavaleiro do zodíaco mesmo. Você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir passar. Eu já disse. Vou voltar a quem tentar passar pela casa de leão. Você ouviu? Ah, então por isso que você disse que a sua casa é a casa de leão, né? É, mano. O cavaleiro do zodíaco direto, velho. Ah, entendi. Entendi. Mano, eu amo esse pedido do cavaleiro do zodíaco, velho. É, meu. É, você não larga o cavaleiro do zodíaco. É a alma dos soldados, velho. Nossa. Ah, olha, ô, Ricardo, você quer dizer então que você queria fazer uma massagem no ceia, né? Vamos ferrar. O seu danado, hein? É, tem que saber, hein, Ricardo? Vou botar o meteoro de pégado aqui, velho. Você tem o meteoro de pégasos? É, vou botar o meteoro de pégado no tigrão que ele vai ver. Ah, entendi. Mas tá tudo bem, né, Ricardo? Muito tempo que a gente não se fala, né, as coisas... Beleza, mano. Meu, o Pedro é mó cara de pau, né, velho? É, por quê? É, ele não lembra de mim, mó cara de pau, aí. Ah, ele diz que não lembra de você? É, ele diz que não lembra de mim, aí. Olha, é um safado sem vergonha, viu? Mano, eu tô doido pra... Mano, eu tô por aqui com esse digrão, hein. É, não, mas fica calmo, Ricardo. Você não tem que... Quando você começa a ficar nervoso, você perde a cabeça... Mano, é mó sacanagem, ele é o maior filho da... O que é isso, Ricardo? O que é isso? Ah? É, mas... Mas se você pegar ele, você vai fazer o quê, hein? Mano, eu vou pegar, vou mandar um... Vou mandar um relâmpago de plasma, logo, logo. Ah, logo um relâmpago de plasma. Tá certo, mano. Ó, ô Tiguinho. Hã? Posso falar uma coisa? Pode. Ó. Posso falar uma coisa aqui? Pode, vai lá. Ó. Ó. Sabe pra quê eu vou mandar o tigre? Você é pra onde? Pra quê? Pra onde? Pra... Você ouviu? Ouvi, ouvi. Tá certo, dá certo, Ricardo. Olha, Ricardo, o dia que eu te ver de novo, a gente troca umas porradas, tá bom? É, eu vou dar um soco em você, pra você dormir aí, que você amaçou, né? Tá certo, Ricardo. Tá certo. Meu, o Pedro é mó idiota, mano. Não se lembra de mim o porquê. É, por que que você não lembrou dele, Pedro? Pô, você lembra a fraca. Tem memória fraca. Pô, um cara... Cara desse aí. Eu tô defendendo você aí, cara. Contra tudo aí, você tem... Você tem minhoca na cabeça, velho. É, você tem o quê na cabeça? Esse um cara... Ricardo, o maior amigo nosso aí há anos. Mano. Você não vai lembrar dele. Mano, ele falou assim... Ele queria falar comigo e te ligou ali, mano. A gente tem merda na cabeça aí. É, que é o pior. Você tem que realmente dar uma surra, viu? Tem que dar uma surra nesse vagabundo. Não, não. Não, não. Eu vou dar uma surra no tigrão, não no Pedro, mano. Tá certo, Ricardo. Olha, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, Ricardo. Tá bom, Ricardo. Eu tô de volta e ele não lembra de mim. Vai, cara. Vai, cara. Vai tomando... Pô, Ricardo, calma, calma, calma. Tá bom? Graçado, filha da... Mas, olha, prometo que isso não vai acontecer de novo, tá bom? Não, ele é mó retratado, mano. Eu tô defendendo ele. Eu liguei pra defender ele. Eu sei, Ricardo. Eu sei que você tá defendendo. Mas... Mas que ele não lembrou mesmo, né? E daí se não lembrou, mano? Eu vou botar logo um... Logo um relógio de praia pra ele na cabeça dele. Tá bom. Fica calmo. Fica calmo. Tá bom. Ó, ó. Vou dar um beijinho em você. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Olha lá, ó. Virou... Virou... Como que é, não? Virou um chum já, ó. Ai, que lindo. Virou um chum de Andrômeda. Já tá se abrindo aí, ó. Ai, então tá bom. Corrente, singular. Um abraço, Ricardo. Tchau, viu? Tchau. Ó, não me liga mais, não quebro você, viu? Ai, que... Uh, que lindo. E vai, é pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, Chiquinho. Aqui do Grajaú, tô achando que esse cara até é bêbado, hein? Não, cara. O Ricardão é cliente antigo. Bom dia, Diguinho. Bom dia. Quer mais um caminhoneiro da madrugada aqui? É o Antônio aqui da transportadora aqui no da Vila Men, que é Osasco. Diguinho, só dá doido escutando aí a rádio aí, hein? Pelo amor de Deus. Sou seu fã, cara. Sou seu fã. Um abraço, Niguinho. Só dá doido, né? E Ricardo certeza que andou cheirando um pó de diamante. Que ouvinte doido. Ó, Diguinho, o Bob trepé. Ah, então, o cara, o ouvinte, esse Ricardo, totalmente debil mental, xinga, não sei o quê, aperta a teclinha aí e fala palavrão, eu não sei o quê, aperta a teclinha, 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 e daqui a pouco você fala pra ele se acabar e manda um beijo. Eu tô todo meloso aí, abro meu coraçãozinho pra você e não recebo nenhum cheirinho. Ah, que que é isso, meu? Ó, cê tá tratando, tá tratando ouvinte desigual agora? Manda um beijo pra mim também, meu. Ah, Bob, pelo amor de Deus. Por que você acha esse vagabundo que tá ganhando beijinho? Ah, Bob, pelo amor de Deus. É o que? Tá, não enche o saco. Niguinho, esse Ricardo, de qual hospital? Rodrigo Menso? Niguinho manda um Ricardo dizendo que tá aí em cima da corrente de Andrômeda? É o chicrete, né? Niguinho maltratando o coração do Bob trepé. Olha você, o corvo maluco, que maltratando. Eu nunca nem vi ele de perto. E eu não sabia que Cavaleiros do Zodíaco gostava de rádio. Falou até da antena, né? Atenas, burro, né? O louco bate, demonstrando toda a sua falta de tato, né? O advogado falou, mas o advogado falou, mas...